Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no meu EDC, no meu Everyday Carry. Eu sei que hoje em dia muita gente já sabe o que é isso e já tem o seu próprio kit EDC, mas eu lembro que no passado, quando eu comecei, quando eu descobri com o termo, ninguém sabia nada. Eu postei alguma coisa no Instagram perguntando para vocês e ninguém sabia o que era EDC. Agora eu acho que já está bem mais comum, acho que todo mundo já sabe. E se não sabe, vai ficar sabendo agora, porque eu estou pretendendo fazer isso como uma série recorrente. Como eu estou sempre trocando meu EDC, eu quero trazer para vocês o que eu estou usando de tempos e tempos. Então, bora lá. Vamos começar então pelo celular, que é a nossa ferramenta fundamental no dia a dia. Eu estou utilizando aqui um iPhone 14 Pro. Eu troquei recentemente. Não estava muito afim de trocar, não de gastar esse dinheiro trocando celular, porque eu estava utilizando um 12 Pro de 256GB e estava me atendendo muito bem. Eu troquei por poucos fatores e mais voltados para a produção de conteúdo do que sentir necessidade de trocar um celular. O celular me atendia muito bem para um usuário normal, acessando redes sociais, tirando fotos e vídeos muito bons. Atendia muito bem, então não tinha problema. Só que, como produtor de conteúdo, eu precisava de uma câmera frontal um pouco melhor e de algumas características que esse celular aqui tinha que os outros para trás não tinham. Nem o 13, nem o 12. Então, por isso que eu acabei trocando e ainda assim mantive aqui ó, na cor cinza aqui ó, que eu acho que é a cor mais bonita que tem nos dispositivos da Apple. Eu gosto bastante. E ele tá assim meio minimalista. Tô utilizando, tentando deixar ele mais, menos fruflusado, menos informação na minha cara, sabe? Deixar um negócio mais tranquilo assim, porque eu percebi que tanto os badgezinhos de notificação quantas cores e os aplicativos chamam muita atenção e ficam atraindo a gente para utilizar o aplicativo. Quando você tá com o aplicativo dessa forma aqui, você dá muito menos atenção para eles e perde muito menos tempo do seu dia. Bom, e o que falar de um iPhone 14 Pro? Completamente atual, não fica a desejar em nada para o 15, não fica a desejar para o S23 Ultra, para o S24 Ultra. A gente não precisa ter sempre o celular de última geração e eu acho que esse aqui me atende muito bem. Junto com esse celular, eu utilizo duas capas, eu tô um pouco indeciso. Eu tenho essa capa aqui, ó, é uma leather case que imita a da Apple. Ela tem até o em mim aqui, né? E quando você coloca o celular, ele também emite aquele logo que tá com o sistema magnético ligado. Porém, eu senti que nessa capinha aqui, o imã ficou meio fraco. Eu já tive uma outra versão no celular passado que atendia muito bem, parecia o original, o imã era muito forte, não tinha problema. Esse aqui ficou um pouquinho a desejar. E por isso que eu tô com uma capinha aqui, que eu ganhei quando eu comprei esse celular, o camarada me deu essa capinha aqui da Spigen, não sei como é que pronuncia o nome dessa marca até hoje, que tem esse layout assim meio que parece o interno de um celular. É bem legalzinho, o imã funciona muito melhor e tem os bumpers aqui para proteger bem o celular, então eu utilizo ele mais sem capinha quando eu tô em casa ou quando eu tô em um ambiente mais controlado e quando eu vou bater perna na rua, vou fazer alguma coisa fora, eu boto essa capinha aqui. Junto com eles, eu utilizo a carteira preta da Apple, que não é da Apple, também é uma mais barata, foi bem mais em conta, né? Esses acessórios da Apple são, tipo, terríveis, tipo 500, 600, 700 reais. Essa aqui foi, tipo, 60 reais, se eu não me engano. Ela funciona muito bem, ela agarra muito bem, tanto no celular quanto na capinha da Spigen, como eu falei, o imã ali do outro não é tão bom, mas nesses dois aqui funciona muito bem. Então a carteira em si não tem problema, ela realmente é como se fosse o meu original. Quando eu fico para viajar assim, que eu sei que eu vou utilizar muito mais o celular, eu acabo levando esse ring aqui, que é um imã de segurar o celular melhor, né? Você tem uma pegada melhor aqui, ó, pra você segurar o celular e ter menos esforço aqui, ficar mais tranquilo de segurar, caso você vai ficar editando um vídeo aqui, vai ficar respondendo comentários, essas coisas que quando perde muito tempo aqui no celular, você fica muito tempo aqui segurando ele, pra não correr risco de, sei lá, de cair, de tombar, de ficar cansado mais rápido. Eu acabo utilizando esse ring aqui, eu acho que ele resolve bem esse problema. Então ele serve tanto pra você segurar o celular, né? Serve de apoio, quanto serve de apoio assim, ó, na mesa. Se você quiser deixar ele assim, ó, pra você assistir alguma coisa, é muito bom porque a força que ele tem aqui, ó, nesse anel aqui, ó, é tranquila pra você apoiar ele de lado, que você consegue deixar ele no ângulo que você quiser. Bom, e de fone de ouvido eu tô utilizando esse carinha aqui, o que vocês estão vendo por fora aqui é uma capinha, essa capinha aqui é da ESR, uma capinha que eu achei muito bonita, eu fui muito com a cara dela quando eu achei lá no AliExpress, eu achei que ia combinar super, e eu acabei comprando esse fone aqui, que é o AirPod Pro da Apple, pra testar. Nunca trouxe um review propriamente, eu sempre trago review de outros EWS, mas acabou que o da Apple eu achei que era tão nichado, as pessoas já sabem, e tem um motivo muito certo pelas quais as pessoas compram esse fone, que é meio que o que eu acabei ficando com ele também. É a praticidade, cara, quando você tá no ecossistema da Apple não tem muito pra onde correr. O som do fone é muito bom, não é o melhor som que eu já ouvi na minha vida, mas de fato tá entre os top 5, por assim dizer. Tem alguns features muito interessantes, o cancelamento de ruído é muito bom, o negócio de volume dele, esqueci o termo, LLC, algo do tipo assim que conforme você incrementa o volume, ele não distorce o som, ele mantém a linha de frequência lá de som dele, de uma forma que não estraga o som, que não estraga o que você tiver ouvindo. Então, no geral, é um fone muito bom e, cara, se tratando de ecossistema Apple, se você vai utilizar um celular, um notebook, um iPad, qualquer coisa que seja da Apple, você vai ter o benefício do multipoint muito mais rápido, né? Você abriu aqui, você mudou de dispositivo, o seu som do fone já vai migrar para aquele dispositivo que você tá utilizando, então é muito prático, realmente faz muito sentido para quem tá no ecossistema. Terceira e última coisa da Apple aqui no meu EDC é esse relógio aqui, olha, esse aqui é o Apple Watch Series 8, tá? Esse aqui é o de 45 e eu tô utilizando uma pulseira aqui também, outra pulseira garimpada, né? Outro produto garimpado do AliExpress que é idêntico ao original da Apple. Cara, essa pulseira, se eu não me engano, ela custa 300, 400 dólares ao original e eu consegui com muito esforço achar essa pulseira aqui que é idêntica até o sistema de travamento, o material utilizado, é claro, é idêntico também, vocês podem ver que eu tô há alguns meses com ela e não tem, tipo assim, marca de arranhão nenhum, tá segurando muito bem e eu acho ela muito bonita, muito social, achei que complementa muito bem esse Apple Watch e essa que eu utilizo no dia a dia, tá? Então, sempre que eu vou sair, que eu vou trabalhar alguma coisa do tipo, eu utilizo essa pulseira aqui, quase vim com ela e apenas troco por essa aqui da Spy Game também, quando eu vou malhar. Então, quando eu vou fazer exercício, quando eu vou caminhar, correr, malhar, qualquer tipo de coisa de exercício, eu boto essa aqui. Essa aqui é de elástico, ela é mais confortável de utilizar pra você fazer exercício, pra você tá flexionando o punho, qualquer coisa assim do tipo e ela vai atender melhor pra quando você estiver transpirando, né? Então, você pode acabar lavando ela eventualmente, diferente dessa aqui que não tem muito porquê a gente ficar jogando, botando ela debaixo d'água e utilizando, fazendo esforço físico com ela. Então, eu acabo trocando por essa aqui quando eu vou malhar. Bom, provavelmente, se você conhece de ADC, você já viu um chaveirinho como esse aqui. O criador, né? O primeiro chaveiro desse tipo que foi lançado é o da Orbit Key e esse aqui é uma cópia do AliExpress, bem baratinho, acho que custa uns 30 reais. Ele compra o papel, não é das melhores qualidades, mas tem durado a beça. Esse aqui é o meu, já tô com uns dois anos já com esse aqui. Eu tava pensando em trocar pra trocar de cor, algo do tipo. Ele ainda dura, tem uns defeitinhos aqui e ali, mas, no geral, tá segurando muito bem. Tá meio esquisito agora que eu botei essa chave aqui na casa dos meus pais, que é um porrolho de chave, então tá meio, um pouquinho ruim aqui com relação como é que era antes, com as chaves mais pequenininhas e tinha até mais chave antes. Mas, no geral, eu gosto bastante. Eu acho bem clean, assim, né? Ter um chaveiro, assim, compacto. Eu só não tenho aqui a chave do meu carro, que, inclusive, é um problema pra mim. Porque eu comprei a porcaria da chave canivete, naquela chave que abre, assim, já com chip e tudo mais, mas não achei ninguém, nenhum lugar, eu já tentei trocar eu mesmo, mas não achei nenhum lugar aqui na cidade que eu pudesse trocar de uma forma que não fosse custar um rim. Porque todo lugar que eu vou, apenas pra codificar o cacete do chaveiro novo, as pessoas cobram 400, 500 reais. Sendo que eu já tô com a chave completa, não tô trocando miolo, tenho que comprar outro miolo e nada não. É só a questão da codificação. As pessoas ficam comprando 500 reais, 600 reais. Então, eu simplesmente não botei até hoje e fico com a porcaria da chave desse jeito. Mas eu preciso resolver isso. Bom, esse aqui sempre anda comigo quando eu tô por aí fora de casa. E esse aqui é meu kit de carregamento. Também é uma mão na roda quando eu vou viajar. E aqui dentro tem algumas coisas. Então, eu tenho um cabo aqui, ó, USB-C pra Lightning, porque as versões de iPhones que eu utilizei, né, desde que eu voltei pro iPhone, que foi no 12 e agora com 14, ambos são entrada Lightning ainda, só no 15 que virou USB-C, então eu ando com um cabo desse aqui. Apesar de que eu quase nunca carrego com cabo. Normalmente eu carrego com wireless. Daí eu tenho também um USB-C pra USB-C e esse aqui tem aquela firulinha aqui de mostrar quantos watts estão sendo utilizados aqui no carregamento, que eu acho bem legal. Negócio bobo, mas é legalzinho. Um carregador aqui, ó, da Baseus. Esse carregador aqui é de 100 watts, tá? Tem duas entradas USB-C e duas entradas USB-A. Atende muito bem, é compacto pro que ele oferece. Existem versões um pouco maiores do que esse aqui, em relação a tanto de tamanho quanto de capacidade, tá? De 140 e acho que até 200 watts já existem. Existe uma versão um pouquinho menor desse aqui, um pre-dim de 65 watts, que é bem interessante também. Mas eu tô pensando em separar esse cara aqui pra meu ferro de solda USB-C, deixar lá com ele junto num kit e arrumar um carregador novo pra mim, tá? Pensando, ou um novo da Baseus ou talvez um da Ugreen. E por último, a requisição recente que eu peguei pra testar, ainda não mostrei pra vocês, que é esse carregador 3 em 1 aqui. Bom, esse carregador aqui atende pros três produtos da Apple que eu tenho. Cara, não é muito caro, acho que é menos de 100 reais, acho que foi 60, 70 reais, ou assim, quando eu comprei. E o material é bom, parece que isso aqui não é tipo um plástico puramente, é meio que emborrachado. É branco, eu queria, se tivesse um chumbo preto, eu achei que ia ficar mais legal. É meio, parece meio fake, sabe? Tem a cara de produto, não tem cara de produto premium, sabe? Até a impressão aqui das coisas é um pouco robusta, não é muito legal, mas atende o propósito, tá? Carrega o celular, não na melhor das velocidades, como se fosse no cabo ou num wireless top de linha. Mas atende e atende fazer tudo ao mesmo tempo. Carrega o celular, o fone de ouvido e o relógio ao mesmo tempo. Então, pra quem tá viajando ou vive na rua, isso aqui é uma mão na roda e vale muito a pena o investimento. Bom, isso tudo fica dentro dessa casezinha aqui da Hi-Fi. É uma case que tem umas redinhas aqui por dentro e deu certinho pra organizar esses cabos aqui. Então, não lembro se eu comprei isso aqui, se eu ganhei. Eu acho que eu já vi essa marca aqui no AliExpress. Se eu achar o link dela, eu vou botar aqui na descrição junto com todos os outros itens, é claro. Mas eu acho que isso aqui veio de brinde em alguma coisa que eu comprei. E pelo esse nome, Hi-Fi Fan, tem cara de ser alguma coisa de fone de ouvido. Bom, aqui no meu EDC também, eis a minha câmera. Vocês sempre perguntam. Quem chega mais novo no canal também, tanto no canal quanto lá no Instagram, TikTok, essas coisas, acaba sempre me perguntando, mas Igor, que câmera é essa que você usa? Como é que você faz a imagem ficar tão bonita assim? Sempre tem esse tipo de pergunta. E não dá pra repetir toda vez a resposta, mas quem sabe se você estiver vendo esse vídeo agora, você vai matar essa curiosidade. Essa aqui é uma câmera da Canon, essa aqui é a R6, essa câmera aqui é uma câmera intermediária em relação ao lineup de câmeras da Canon, mas ela é uma baita de uma câmera. Ela trouxe algumas coisas muito high-end na época, como a qualidade de imagem 4K com um oversample, que é de 5.7K para 4K. Então, ela filma na qualidade muito maior e comprime aquilo para ter uma qualidade 4K acima do normal. E ela faz tudo o que eu preciso, ela realmente atende muito bem e é uma baita de uma câmera, não tem muito porquê trocar ela. A lente que eu estou utilizando aqui é uma baita de uma recomendação que eu posso fazer. Se eu pudesse ter começado de novo, a lente que eu compraria com certeza seria uma 24-70mm como essa aqui. E eu não comecei assim, tá gente? Nada do que eu tenho aqui começou assim, eu comecei muito por baixo. Você vai entrar lá nos primeiros vídeos do canal, você vai ver que eu gravava com o celular, depois eu gravei com uma câmera semiprofissional velha, a qualidade, tudo mudou com o passar do tempo, com muito esforço meu. Então, não desanima não, se você vê um negócio desse aqui, você olha esse canhão de câmera e de lente aqui na mão do cara e fala, porra, é só assim que eu vou produzir conteúdo legal. Não é assim, tá? Mas eu tenho isso aqui porque eu achei que faz sentido, hoje em dia eu acho que você consegue fazer tudo de um celular, só que eu já estava nessa cachaça de câmera e não tive como sair. Então, é um negócio que eu continuo utilizando, que eu gosto de fazer, então é uma espécie de hobby com ferramenta de trabalho, então faz muito sentido para mim. Mas se você está vendo isso, pensando em produção de conteúdo, saiba que um celular te atende muito bem. Bom, eu já utilizei no meu EDC também, faca e canivete. Eu não sei se esses aqui ainda existem, só que eu não ando com eles hoje em dia, eu normalmente deixo ou aqui no setup ou no carro quando eu vou viajar, vou para a roça, algo do tipo. Essa faquinha aqui, eu não lembro se existe essa marca aqui, SRM Stay Ready For More. Stay Ready For More. Eu achei essa faquinha bem legal na época, ela tem... Eu esqueci o nome desse plástico aqui que o pessoal faz. A galera que entende bem de EDC vai dizer aqui, por favor, aqui nos comentários, como é que é o nome desse plástico aqui que me deu branco. E o shape dela eu acho bem legal, ela é bem ergonômica, por assim dizer. E é uma faca que eu tenho há muitos bons anos, nunca procurei trocar, quem sabe para esse ano eu faço um upgrade de faca. E, ó, alicate all-in-one, eu tenho esse aqui, ele é até que robusto, boa parte dele é feito de alumínio aqui nessa parte do handle dele e a ponteira aqui de inox. Ele me atende muito bem. Também, eu acho difícil, eu já procurei algumas ferramentas dessas aqui, mas eu estou achando que eu não acho nada muito, tipo assim, fora da curva, sabe? É sempre a mesma coisa por aí afora. Então, por isso que eu mantive esse aqui durante esses últimos anos. Bom, o último item do meu EDC aqui, pelo menos do que eu lembrei de catar por aqui para mostrar para vocês, é esse notebook aqui. Eu estou com esse notebook aqui há um tempo emprestado, eu tinha vendido o meu MacBook e, cara, apesar de não ser meu, eu estou muito inclinado a colocar um bichinho desse aqui no meu kit de ferramentas para o dia-a-dia, de coisas para levar na mochila, porque esse notebook aqui é papo de MacBook Killer, porque é um notebook com um i9 e uma 4070, ó, case dele aqui, ó, carcaça dele toda em metal, tela de OLED. Esse notebook aqui é o Book 3 Ultra da Samsung, é um baita de um notebook, eu vou trazer um review completo dele aqui, já falei dele no Instagram e eu acho que ele é uma máquina sensacional, tanto para jogar quanto para produção de conteúdo. Então, se você está procurando um negócio que é pau para toda obra, é esse notebook aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer todos os itens do meu EDC, me diz aqui nos comentários o que você achou e o que você tem também no seu EDC, se você tiver uma sugestão de algum item que você acha que vai combinar legal para mim, pode deixar aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo.